Seja bem-vindo ao canal Colheita de Sucesso, que é o professor Caio. Estamos aqui com mais uma aula importante para você, que é produtor de melancia. Passar aqui as informações claras em relação ao controle de mosca branca na cultura da melancia de forma certa e correta. Pessoal, em relação ao controle de mosca branca, tem vários produtos no mercado, vou citar alguns aqui, tá bom? Mas desde já também peço a vossa ajuda. Deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Compartilha para produtores, tanto amigo, certo? Como também conhecido de vocês, que plantam a cultura da melancia, muitas das vezes tem a dificuldade no controle da mosca branca, certo? Vou passar aqui algumas dicas, certo? Também dicas do curso Produção de Melancia Prêmio, que nós ensinamos em relação à cultura da melancia, tudo passo a passo, bem detalhado e informativo, tá bom? Pessoal, em relação à questão da mosca branca, que é essa frase aqui, ó, certa vez eu consigo dar uma focada, vou mostrar para vocês, aqui ó, tá vendo aqui? Só tem uma na folha, certo? É, tem uma olhadinha aqui em volta, só encontrei uma mosca. É, o que eu estava a dizer para vocês, pessoal, em relação à questão da mosca branca. Mosca branca, na cultura da melancia, é, o produtor, ele não deve estar aplicando produto curativo para pegar, para matar a mosca, não. Então, o produtor, ele deve trabalhar uma programação, pessoal, que venha prevenir. Como assim prevenir? Desde quando você plantar, que ela começar a germinar, como vocês podem ver aqui, ó, nessa plantinha nova, certo? Você já, daqui ó, você já deve estar começando a pulverização, tá bom? Daqui, pessoal, vocês começando a pulverização, aí quando ela for atingir outra fase, que é essa fase aqui, certo? Até chegar a uma fase mais graúda, que é dessa forma aqui, ó, igual vocês podem ver, beleza? É, pessoal, vou fazer uma explicação em relação da planilha para mim entrar nessa parte de adubação, tá bom? Para mim entrar nessa parte da pulverização do produto certinho que eu estou utilizando. Em relação à pulverização, pessoal, na cultura da melancia, o que é que eu indico para você que é produtor, está pulverizando, certo? É, olha, a nossa planilha de pulverização, você vai pegar do início ao final, aonde vai detalhar o nome do produto, dosagem, especificações, certo? Está utilizando na forma certa e correta para você fazer o controle das pragas. Pessoal, vou passar aqui os venenos certinho, ela está se utilizando, beleza? Prefiri gravar um áudio mais detalhado, sem zoada de vento. Para você que é produtor, venha estar anotando, venha estar decorando e estar aprendendo de forma certa e correta, certo? Para você vir ter resultado. Olha, os melhores produtos a você está utilizando, vai ser produto a base de acetamiprido, certo? E assim por diante, tá bom? Por exemplo, Caio, quais os produtos você me indica para controle de mosca branca? Eu vou citar aqui alguns, pessoal, que é produto sistêmico, que vai agir por dentro da planta, beleza? Quando a praga, a mosca branca, chegar para sugar a ceiva, ela não vai conseguir porque vai se deparar com o produto lá dentro, que é o produto sistêmico. No caso, esse produto sistêmico, pessoal, vou citar o nome, anota aí, eu lembro, beleza? Vai estar sendo evidência, vai estar sendo o nuprido, beleza? Vai estar sendo, pessoal, também o actare, certo? Vai ter o batos também, que é outro produtácio bom para estar se trabalhando. E tem acetamiprido, e assim por diante, bastante produto, viu, pessoal? Esses aí são os produtos sistêmicos. Produto, pessoal, para mais um controle de pegando, de contato, vai estar sendo decis, certo? Que é outro produtácio bom para você aplicar para controle de mosca. Isso que a gente fala também, conecta, conecta é um produto que vai agir por dentro da planta também, certo? Em relação a contato, pessoal, o ortene pega muito bom essa mosca branca, certo? Ortene ou cefanol, produto a base de cefato. Pessoal, gostaram dessa dica que eu deixei disponível nesse vídeo? Olha só, preparei outro vídeo aqui especial para você. Pessoal, já pode lá ver esse outro vídeo aqui, beleza? Para você que é produtor, venha ter sucesso com a cultura da melancia. Você pode ver, pessoal, ali em cima tem uma bolinha com um novo colher de sucesso. Clica lá e já se inscreve no canal. Nesse vídeo, deixa o like, não pode se esquecer do like, beleza? E vamos lá para o próximo vídeo. E vamos lá.